Fala aí galera, beleza? Zé Victor aqui na área de novo trazendo mais um vídeo comentado para vocês E dessa vez será mais uma unboxing, será do novo tablet da Samsung, né? Samsung Galaxy 7.0 Plus, 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 sei lá como fala, mas eu falo Plus mesmo, Plus, é meio viado, sei lá Bom, eu adquiri essa daqui, essa versão hoje, eu admito que eu já abri ele, né? Não tive tanta paciência para esperar para fazer essa unboxing, certo? Mas eu já dei uma olhada nele, já sei bem como funcionam as coisas e eu queria mostrar para vocês, beleza? Aqui ó, Samsung Galaxy Tab 7.0 Bom, o que eu posso falar para vocês é que é muito bom realmente, cara Eu estou gostando demais, demais, demais mesmo Bom, vamos aqui para algumas configurações A tela é de 7.0 de alta definição Suporte a chamada de voz e mensagens SMS Processador de 1.2GHZ Dual Core Reprodução de vídeos em Full HD, muito bacana Conexão Wi-Fi de alta velocidade Bateria de longa duração, muito boa mesmo Certo? Ele é o sistema Android, né? Certo? É, Divix, não sei como fala isso, cara Eu falei tudo errado DV, VX, HD, não sei que merda que é essa Mas enfim, está aqui, né? É, Wi-Fi, né? Ele pega o Wi-Fi, logicamente E tem o Bluetooth APT SS CSR Caraca Olhando pela câmera aqui fica ruim de ver, mas fazer o que, né? É, bom, cara Eu, é isso aí Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus Bom, vamos aqui para a unboxing, né? Que é o que vocês mais querem, acredito eu A caixa é bem pesada Você vê, sim, é muito boa A embalagem, muito pesada até E, bom, vamos lá Levantando aqui Nós temos quem? É isso aí Temos ele Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus Sei lá como fala isso Bom, vamos tirar ele aqui, né? Acredito que vocês querem ver ele na mão, né? Não só ele dentro de uma caixa, né? Bom, aqui está a nossa belezura Vocês devem estar falando Nossa, ele veio com essas bolhas aqui na tela Não, não Se ele quer que eu tirei Depois eu fui pôr de novo E fez essas bolhas, beleza? Mas sem problema Só coloquei isso aqui só para ficar bonito mesmo Esse plastiquinho aqui, normal, né? Então aqui está a Samsung Galaxy Tab Olha nóis Olha eu ali, ó Uhul, é nóis Bom Vou começar Bom, aqui está ele, né? O produto, né? O aparelho Encostar ele aqui Vamos abrir Aqui nós temos esse compartimento E que nele, onde veio os carregadores, né? Óbvio Só faltava no vim carregador Veio o fone de ouvido Lógico, né? Fone de ouvido Muito bom, por sinal Veio também esses acessórios Para o fone de ouvido Que eu particularmente não sabia Nem que existia isso Certo? Que é para você trocar essa Essa pediculazinha aqui, né? De encaixe na orelha Você vai Você troca isso daqui Muito confortável Gostei mesmo E essas daqui, né? E o cabo USB USB normal, né? Bom, isso daqui é o que veio dentro da caixa Vocês podem ver Nada demais Mas muito bom Muito bacana E eu já vou logo adiantando aqui Que eu vou fazer um Um tipo de uma análise Sobre o tablet Mas Mas isso mais para frente, né? Vou Vou estudar um pouquinho mais sobre ele Vou ver as funções mais certinhas Eu vou fazer um vídeo mais aprofundado Para vocês Está certo? Que é uma coisa mais superficial mesmo Sabe? Um pouco Uma demonstração, na verdade, né? Então, bom Assim que você liga ele pela primeira vez Vai fazer todas aquelas configurações e tal Está certo? E Muito simples, né? Muito fácil De fazer Aqui é data, hora Seu e-mail, endereço Essas coisas, né? Bom Aqui nós temos o navegador de rede Que é realmente muito bom Muito rápido Muito prático É... Algumas fotos aqui Bom Vamos clicar aqui em Aplicações Que é onde é que está os principais, né? As coisas principais Aqui nós temos Alarme Alshare Angry Birds Space, né? Que eu já baixei Aqui nós temos também A calculadora O calendário A câmera Ceramic Destroyer, né? Um joguinho muito bacana Que eu já baixei Bom Eu não vou Balançou minha câmera aqui Mas de boa Bom Alguns jogos, né? Algumas Configurações aí Que eu já tenho Que eu já baixei Tá certo? E... Esse vídeo Vai ser bem rápido mesmo, né? Só pra mostrar um pouquinho Sobre ele Mas no meu vídeo Mais aprofundado Vou mostrar o market Do Android, certo? Alguns jogos Todas as configurações dele Podem esperar Beleza? Aqui nós temos o Twitter A Play Store, né? Que seria o Android A lojinha da Store A câmera, cara A câmera é muito bacana Aqui você pode ver que Ela está para a frente, né? Aqui Ela tem duas câmeras, né? Uma aqui atrás E uma aqui na frente Tá certo? Aí caso eu clicar aqui Ela vai inverter Eu só não vou inverter Porque eu não quero me mostrar Então Já sabem, né? É isso aí Beleza Aqui temos a câmera Que é uma qualidade Bem razoável Bem boa Até por sinal Você pode dar o foco Onde você quiser, né? Entendeu? Muito bacana mesmo Bom Vamos sair aqui Apertar na casinha Beleza Voltou para o menu principal Mas Mas bom, pessoal Era isso aí Que eu queria mostrar pra vocês Uma rápida unboxing Aqui do meu novo tablet Beleza? Que por sinal é muito bom Samsung Galaxy Tab Beleza? Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa Comentem aí Deixem um like Um joinha Um favorito Se você realmente gostou E... Ah, e uma coisa rapidinho Ele não é tão grande Viu? Ele não é tão grande Não Vou pegar aqui um Um outro aparelho Para me comparar Vou pegar aqui Meu iPhone Ó Comparar o tamanho dele Com o iPhone O iPad É muito maior Do que o... Do que esse que eu comprei Está certo? Então, ó Só pra vocês verem aqui, ó Comparação Entre o... iPhone E o meu novo tablet Está certo? Mas, bom, pessoal Era isso aí mesmo Que eu queria mostrar Qualquer coisa Comenta Se inscreva no meu canal E é isso aí, então Valeu Espero que vocês tenham gostado Então, um abraço E fui! Fui!